Pessoal, vamos falar sobre as manifestações de 7 de setembro que estão dividindo o pessoal da esquerda. A esquerda está muito preocupada com isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Chato Eu Sou, Dízima Periódica, Funcionário em Estágio. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, que gosta do nosso conteúdo. Por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, então, vocês estão sabendo, dia 7 de setembro, agora, terça-feira que vem, vai ter uma grande manifestação em vários locais aqui no Brasil, principalmente em Brasília e São Paulo. E a esquerda está muito apavorada com esse troço. Nada tira da cabeça desse pessoal que vai acontecer o golpe, que Bolsonaro vai tomar o poder à força, vai botar... Como assim tomar o poder? Ele já está no poder, já é o presidente, enfim. Mas eles acham que vai ter um golpe de alguma forma nesse negócio daí, que não dá para entender de jeito nenhum. E aí eles falam com notícias do tipo assim, olha só, mídia tradicional socialista falando aqui. 7 de setembro, manifestações não contam com o aval das forças armadas. Desde quando manifestação precisa de aval das forças armadas? Uma manifestação, um protesto feito pelas pessoas? O que estão querendo dizer com isso, né? Ou seja, isso aqui, entenda, isso aqui é o pavor deles, que das forças armadas chegarem lá e tomarem o STF, ou coisa do gênero, não sei o que eles imaginam que poderia acontecer, né? Como eu já falei para vocês, não vai ter nada, vai ser um protesto, é um protesto importante. É, por quê? Porque o STF precisa ter um limite nessa censura absurda dele, nesse negócio de ficar proibindo pessoas de falar coisas, de prendendo gente por opinião, isso tem que parar, isso está um absurdo realmente. Então, no final das contas, é uma manifestação, uma manifestação contra decisões do STF. Eu sou libertário, eu sou contra o Estado de forma geral, eu acho que o Estado é um mal desnecessário, nem precisa existir. Agora, mesmo dentro do justpositivismo da lei brasileira, não é crime você ter uma opinião contrária a uma decisão do Supremo. É direito o seu protestar contra isso, é direito o seu achar que o Supremo está agindo de forma errada, que o inquérito das fake news é uma aberração jurídica, porque é, não tem essa. Ah, não, mas decidimos aqui no Supremo que é constitucional. Não interessa, a minha opinião vocês não mudaram, não. Eu continuo achando que é inconstitucional. Enfim, só na cabeça da esquerda que tem esse pesadelo de golpe, de tomar o poder, eu reconheço, tem gente na direita também que também acha isso, também quer isso. Não contem comigo nessa história, eu já avisei a todo mundo. Eu não sou a favor de golpe nenhum, de tomada de poder, de ditadura, nada disso me interessa. O meu protesto, eu vou no dia 7, vou ali em Copacabana, já combinei com o pessoal ali no posto 5 em Copacabana, o protesto começa por volta das 10 horas, eu devo encontrar o pessoal por volta das 11, e é só isso, mas eu vou protestar contra as decisões do STF, eu não quero golpe, não quero nada. E aí a imprensa continua preocupada com a coisa, olha só, não atos previstos para o feriado da independência perdem força. É, não vai não, não vai ter ninguém, olha a preocupação da imprensa tradicional socialista com os atos, hein. A inteligência das forças armadas indica sinais de arrefecimento, aí você vai ler aqui, o que foi isso? Ah não, teve uma... Confirmou um oficial sob condição de anonimato. A gente acredita em você, jornalista. Isso, muito bom jornalista. O cara falou lá que perdeu força. Tá bom, vamos ver como é que vai ser o negócio. Dia 8 a gente conversa. Bom, e de novo a Folha também, não que Bolsonaro busca fôlego após perderem apoios, não que os protestos de raiz golpista, enfim, a Folha é a Folha. Mas mesmo a Folha está reconhecendo que tem um problema, né. Por exemplo, os atos da esquerda no 7 de setembro, tem estratégia anti-black blocos, não sei o que lá. Mas aí, olha só, a grande preocupação do pessoal, como mostrou a Folha diante das coincidências de manifestações, a estratégia da esquerda é evitar comparação de público com o ato bolsonarista. Eles já sabem que eles vão se fuder, que não vai ter ninguém lá, e aí eles não podem comparar público, não. Comparar público vai ficar feito. Vamos evitar uma comparação de público. Tanto que está dividindo a esquerda. Justamente o Lula falou que não vai na manifestação, justamente porque vai ficar muito claro a simetria de público nos dois casos. Eles sabem que vai ser muito grande o apoio a Bolsonaro no 7 de setembro. O pessoal de Lula, do esquerdista, vai ter esquerdista? Vai. Não vai ter muita gente. Não tem jeito. Primeiro porque eles estão marcando esse negócio em cima da hora, justamente para dar o único motivo pelo qual eles marcaram o protesto da esquerda no dia 7. Eu vou te dizer qual que é. É para os jornais poderem repercutir lá fora do Brasil, dizendo que houve protestos contra e a favor de Bolsonaro. Como eles sempre fazem, né. O protesto contra Bolsonaro é meia dúzia de pessoas fazendo nada ali. O protesto a favor de Bolsonaro é enorme. Mas aí como eles botam lá para o pessoal de fora que é contra e a favor, aí o pessoal de fora não sabe muito bem quem é contra e quem é a favor, fica na dúvida, acha que o grande é contra ou coisa do gênero. Eles fizeram esse truque na última vez que teve protesto dos dois lados. É impressionante como é que eles dão a entender que é o grande e é contra Bolsonaro. É impressionante. Não tem vergonha nenhuma. Então, esse é o único motivo pelo qual eles querem fazer protestos também no dia 7, para poder na imprensa aparecer esse tipo de notícia. eles sabem que não vai ter gente lá. Eles sabem que eles vão evitar a comparação de público porque vai ter muito mais gente do outro lado. E aí pode acabar gerando um problema. O Lula já falou que não vai porque vai passar vergonha se for lá. O Lula, meu amigo, é a coisa mais estranha do mundo. Você vê o cara líder das pesquisas sendo que ninguém apoia o cara. Você não vê ninguém apoiando, abrindo o coração e apoiando o sujeito. Se ele andar na rua, ele é vaiado. Não tem jeito. O cara perdeu totalmente a credibilidade. É o que eu falo para vocês. O fato de ele estar na frente das pesquisas, supostamente estar na frente das pesquisas, eu sinceramente não acredito naqueles números, mas eu não duvido que ele esteja bem posicionado ali é justamente pela questão de que ele está agregando muito do voto do pessoal que está chateado com o Bolsonaro por conta da pandemia, que está caindo na conversa do pessoal da CPI, da Covid, esse tipo de coisa. Como eu já falei para vocês, passado esse período, ano que vem, passado a pandemia, a tendência de recuperação de Bolsonaro é muito grande. Ele vai chegar muito forte nas eleições e Lula, ao contrário, não tem chance nenhuma. Porque no momento que começarem a lembrar dos casos dele antigos, meu amigo, naufraga. Não tem essa não. O nego está se iludindo. Eles estão usando Lula neste momento para atacar Bolsonaro. Eles divulgam essas pesquisas só porque eles sabem que se botasse outro nome, ninguém ia acreditar. Imagina se tivesse uma pesquisa com Dória na frente de Bolsonaro. Ninguém ia levar a sério isso. Então o Lula, eles sabem que é o nome que eles podem botar na pesquisa, que vai... As pessoas falam, realmente, pode ser que o Lula esteja na frente mesmo. Mas não tem lógica nenhuma. Esse cara não consegue sair na rua. Não tem jeito isso, né? Então é isso que está acontecendo. Só que, repara, uma parte da esquerda quer fazer a manifestação, como eu disse, porque quer poder dizer que foi protesto contra e a favor de Bolsonaro. A outra parte está preocupada justamente com a comparação de público, né? E isso gerou uma divisão da esquerda sobre esse ato, né? Uma divisão bastante profunda. E, bom, aqui no valor, que é onde está a original, eu não consigo ler essa notícia, mas aqui tem um clipping aqui de um sindicato qualquer aqui que eu consegui ver a notícia aqui, tá? Então a divisão é justamente porque, como eu falei, muitos temem esse confronto de números entre a esquerda e a direita nessa manifestação do dia 7, preferiu que a esquerda não fizesse nada porque, pelo menos, não ficaria comparando, entendeu? Então, no final das contas, é isso. E PT e PSOL, Lula está calado, o PSDB não quer participar, o PT e o PSOL querem, mas Lula está calado sobre esses atos, né? A Glaze Hoffman falou que é ela que vai decidir, o Lula falou que é ela que vai decidir o que vai fazer, né? E a Glaze chamou pra rua, não, o nosso lugar é no povo, tem que estar lá, não sei o que lá, vamos ver quanta gente consegue juntar o PT nessa manifestação. Eu estou curioso também, eu quero ver quanta gente consegue ir lá, né? E também, uma coisa positiva de ter o protesto, como eu falei pra vocês, porque, lembra, um risco grande que existia com esse protesto a favor de Bolsonaro era a infiltração, é o pessoal black bloc entrar no meio do pessoal bolsonarista e depois começar a quebra-quebra, querer depredar coisas, esse tipo de ação. E isso certamente traria uma coisa muito ruim pro governo, eles iam certamente tentar explorar isso tal como exploraram o 6 de janeiro lá, a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, né? A invasão, ninguém sabe se foi realmente espontânea ou se teve pessoas que começaram a coisa e o resto foi. A verdade é, a maior parte das pessoas que foi lá foi pra protestar e mesmo quem chegou a entrar no Capitólio foi porque, poxa, tá ali, o pessoal entrou, empolgou, entrou lá dentro, mas não fizeram nada demais. Então, repara como lá nos Estados Unidos a mídia usou muito isso contra o Trump na época, né? Até hoje tem gente usando isso lá. Isso é uma coisa que tem que ser evitada e pode ser que essa seja a estratégia da esquerda. Porém, se tem manifestação da esquerda ao mesmo tempo, essa estratégia fica um pouco mais complicada porque começa a ficar mais fácil também pros bolsonaristas acusar a esquerda diretamente disso daí, né? No caso lá do Trump só tinha protesto a favor do Trump, não tinha nenhum outro protesto contra que pudesse dizer que, ah, não, na verdade foi o conflito de protestos, foi gente de outro protesto infiltrando nesse, e vocês sabem, os protestos da esquerda tem um histórico de violência maior, né? Então, no final das contas, a divisão é essa. Tem gente que acha que não deveria o pessoal da esquerda de jeito nenhum, outros que querem levar a gente pra lá. Isso é mais um motivo pelo qual o protesto provavelmente vai ser pequeno da esquerda no dia, né? Eles já são poucas pessoas. Com todo mundo dividido, vai ter menos gente ainda, né? Então, essa é a divisão que tem aqui e outra coisa que mostra a preocupação da esquerda, ver como é que o Boulos ele tá pescando a mesma coisa que eu falei aqui, né? O cara de tanto invadir casa, de tanto arrombar cadeado, acabou ganhando alguma inteligência e tá pensando direitinho aqui, né? Segundo o líder do MTST, otimismo com eleições de 2022 é tática temerária e equivocada. É o que eu falei pra vocês. Ah, neste momento o pessoal, o Bolsonaro tá com a popularidade mais baixa? Tá mesmo, é verdade. Porém, meu amigo, a tendência é de recuperação a partir daqui. É lógico, vai depender muito da economia. A economia tem que alavancar, tem que melhorar. Mas certamente ele tem condições de fazer isso até lá. Vamos ver como é que fica a situação. É aquilo que eu falei pra vocês, a economia tá muito ruim muito em função desses lockdowns absurdos do pessoal por aí. E distribuição de dinheiro também que tá causando inflação, não tenha dúvida. A tendência é melhorar. A questão toda é também a questão da economia mundial, né? Vamos ver como é que a economia mundial se comporta. Se a economia realmente degringolar, as chances de Bolsonaro ficam pequenas, não tenha dúvida. Mas eu acredito que tem chance de melhora na parte econômica por aí. A gente tem visto sinais de melhora significativos por aí, né? Então, é essa preocupação do Boulos. O Boulos quer derrubar Bolsonaro ainda em 2021 porque se chegar em 2022 está arriscado. Agora, veja, é o que eu falei pra vocês. A essa altura do campeonato, eles não têm mais muitas alternativas pra derrubar Bolsonaro em 2021, tá? O ano de 2021 tá acabando, 2022 é ano eleitoral, o pessoal vai estar muito mais, deputados e senadores vão estar muito mais focados em eleição do que qualquer outra coisa. O que vai acontecer em 2022, pode ter certeza, é a tentativa de tornar Bolsonaro inelegível. Isso eu já venho avisando vocês, há um tempão, eles vão certamente partir pra essa estratégia. Vão conseguir? Não sei. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai se encaminhar isso daí. Então é isso daí, pessoal. Espero vocês lá no dia 7 de setembro. Grande abraço. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.